Olá meninas, olá meninas, mais um vídeo aqui na nossa, vamos nessa, tá bom, velha? Vamo lá, vamo lá, olhando uma gaveta fazer o serviço Subicoso nervoso em vez de tomar no rato A Honda sempre melhorando os carros dela, velho, estética e tecnologicamente Aí se eu pudesse ter um Honda, eu queria um Honda Sai do celular, caralho! Ficou brabinho ainda Vai fazer arte aí na frente Sabe o que é legal quando a gente tem moto? A gente passa por onde que ele não passa Ai, danada Uhul! Chupa o salve Uhul! Uhul! Ai, danado Se lhe matar que tá Uhul! Se lhe matar que tá Uhul! Eu comprei uma CB300 E comprei junto o capacete O capacete me dá três cavalos E me faz se carregar tão Ai meu Deus Meu cabeçote Meu cabeçote Tio Lima é malucão, vai Pimentando suas musiquinhas muito loucas Malandramentos da vida Olha o taxi, tá muito louco Só dará ser 2469 no meio do cara 2455 O que que esse cara tá fazendo? Ah, a pessoa quer cortar giro não é piazada Aquilo não, aquilo não molecada, aquilo não Aqui não tem corte de giro não E aí E aí E aí Sabe o que é bom quando você está andando de moto? Pessoal, te liga, você não é assim? Anda! Tchum! Liga Liga Tchum! Tchum! Esse Tio Lima tá que tá, mas tá que tá, tá com pressa Ó, tô me dando um sinaleiro aqui pra flirir mais um pouco ainda Vamos ver quanto tempo do sítio louco aqui, sítio louco aqui em apenas 10 minutos Vamos filmar, isso aí, 10 minutos Ó o bebezinho Ó, mais onda, hein? Ô, louco, meu! Ai, o Tiago não presta! Tio Tiago não presta É isso aí, galerinha, até pra dar só um vídeo e fui! Tio Tiago não presta